E aí, tudo bem com você? Que o XFCE é um ambiente gráfico dos mais rápidos e mais legais que existe? Isso todo mundo já sabe, mas eu sempre achei ele um pouco antiquado, feio, uma aparência sempre estranha. Aquela aparência padrão dele é muito estranha. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma muito simples e muito fácil de instalar novos temas e personalizar todo o seu XFCE. É deixar ele com a sua cara, seja uma cara mais Windows, se você quiser instalar ele e deixar ele com a cara do macOS BigShare. Olha que legal, tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, esse vídeo só por isso já merece aquele like e já se inscreve no canal, porque no DropStack tem vídeo novo de Linux toda semana. Então já se inscreve aí, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo. Eu sou o Wander Leventura e esse é o DropStack, vamos para o vídeo! Pessoal, eu estou aqui com o meu XFCE rodando no Linux Mint. A primeira coisa que você tem que instalar é esse pacote aqui. Abre o terminal, digita na sudo apt install ocs url. Digita a senha de root e aqui no meu caso ele já disse que o pacote já está instalado, porque eu já instalei ele. Agora, você vai abrir o Chrome e vai procurar por esse aplicativo aqui, Clink Store. Você vai abrir a primeira opção aqui que tem no Google, ele vai te abrir no Google. Olha aí, já aparece ele aqui para você. Tem um botãozinho de download. Você vai clicar nesse botão de download e vai baixar esse aplicativo. Ele é um aplicativo AppImage, então é muito simples de você rodar ele. Você vai lá na pasta que você fez o download, ele está aqui, clica com o botão direito, propriedades. Se aqui em permissões estiver desmarcado essa opção, você marca permitir que esse arquivo execute como um programa. Você está deixando ele executável e dá dois cliques nesse aplicativo. Ele já está abrindo aqui para mim. Primeira vez que você abriu ele, você vai deixar ele aqui, você clica com o botão, você clica aqui com o mouse nessa parte da tela. E ele já vai te perguntar aqui, qual é o tipo de interface que você tem. Você vai escolher aqui a interface que você tem. Ele tem temas para as mais diversas áreas de trabalho, para o KDE, para o Gnome. Eu vou escolher aqui o XFCE, que é a interface gráfica que eu estou rodando no momento. E aqui eu tenho os mais diversos temas. O XFCE, para você alterar o tema dele, você vai ter que instalar os temas do GTK 3. Para você ter uma ideia da quantidade de temas, tem 1.363 temas disponíveis para ele. Então, por exemplo, eu vou instalar aqui o tema do macOS. Da nova versão do macOS, que é o BigShare. Então, eu coloco aqui o BigShare na pesquisa. Olha aí, vem todos os tipos de temas que eu quiser. Então, aqui o BigShare Original GTK. Clica nele. Ele já me abre aqui a tela, onde ele me dá um screenshot, ou então um vídeo aqui, no caso até um vídeo. De como é esse tema. Olha, eu tenho screenshots aqui também, olha. E aí, dá uma opção de download e instalação. Você pode clicar aqui, olha. Tem aqui a versão light, a versão clara e a versão escura do tema. Vamos clicar na versão dark. E eu vou instalar ele aqui. Abriu aqui, só clico em instalar. Cliquei em instalar e ele vai para essa pastinha aqui, olha. Então, aqui na pastinha tem todos os temas que eu estou fazendo download no momento e os já baixados. Categorizados, inclusive, por cursores, ícones e temas GTK. Se eu estiver rodando o Gnome, inclusive ele tem até que mostra os temas que eu já tenho baixados aqui para o Gnome. Bom, para ativar o tema, é bem simples. Eu venho aqui no menu do Linux Mint, venho aqui no painel de controle do XFCE, venho em aparência. Em aparência, eu pesquiso aqui, olha. Eu procuro aqui pelo BigShare. Olha aqui, BigShare Original Dark. É esse que eu quero rodar. BigShare. Já ativei ele aqui, olha. Já mudou aqui um pouco o tema. Agora, eu quero instalar os ícones. Digito aqui de novo BigShare no Kling. Aí, eu tenho o filtro aqui, olha. Eu posso filtrar aqui pelo tipo do que eu quero, tá? Então, por exemplo, aqui. Eu venho aqui e dou aqui, olha. Full Icons Temas. E aqui eu tenho diversos temas, né? Para o Mac, olha. Que eu posso escolher e instalar da mesma forma, tá? O que eu escolhi foi esse aqui, olha. BigShare Original Icons, né? Você vem aqui. Clica em instalar. Aqui você tem já as opções, né? Para o BigShare Originals KDE. Se você estiver rodando KDE. Ou BigShare Originals. Que aqui já é para o Gnome. Ou para o XFCE. Só clicar nele. E ele vai abrir a telinha aqui de instalação. Eu não vou instalar, porque eu já instalei. Então, já está baixado. Já está instalado. É só eu ativar. Para ativar, venho novamente aqui no painel de controle do XFCE. Aparência. E aqui eu tenho a aba Icons. Aí eu vou pesquisar aqui. Eu vou procurar aqui por BigShare. Olha, ele já aparece aqui para mim, olha. BigShare Original Dark. Vou escolher ele. Dou dois cliques nele. Pronto. Ele já alterou. Olha, ele já mudou aqui. Né? Os ícones da área de trabalho. Tem até o ícone do Finder aqui. O gerenciador de arquivos. O tema das pastas. Alterado. Fora esse, pessoal. Eu tenho vários aqui. Que eu já baixei aqui da mesma Ping Store, tá? Já tenho aqui ativado. Basta eu ativar aqui, olha. Tem esse Key de ícones. Vou ler para vocês verem aqui como ele muda os ícones, né? Eu tenho outro aqui de Mac, olha. Que é bem legal também. WhiteShare. E aí? Tenho aqui o WhiteShare. São outros ícones. Temos aqui, olha. O Reverse Green. Que aí ele deixa um ícone mais diferente. Então, todos esses ícones são por esse mesmo aplicativo aqui, olha. Então, é uma forma muito fácil de você customizar a aparência do seu XFCE. Então, você vê que esse aplicativo, você não precisa fazer login. Você não precisa nada, né? É só você instalar ele e escolher o tema que você quer. Se eu pesquisar aqui por Windows, por exemplo. Eu tenho temas aqui do Windows 8, Windows 10. Temas de ícones do Windows Vista. Tudo muito simples de você instalar. Então, você viu aí que a quantidade de temas que você tem disponível para baixar é muito fácil. Realmente aí é um clique, né? Você instala o tema e é só você ativar lá no painel de controle do XFCE. A Pling Store é uma excelente opção aí se você quiser customizar o seu XFCE. Se você quiser personalizar a aparência do XFCE. E outros, em outras interfaces gráficas também. O Gnome, o KDE. Mas o XFCE é a interface gráfica aí mais carente de personalização. A interface padrão dele eu acho muito estranha, muito feia, né? Então, é uma interface que merece aí dar uma retocada, dar uma personalizada. E a Pling Store é excelente para isso. É o melhor aplicativo que existe para você personalizar o seu XFCE de uma forma muito fácil. Baixe o aplicativo aí. Deixe nos comentários desse vídeo. Os melhores temas que você baixou, que você ativou aí no seu XFCE. Deixe nos comentários aí para todo mundo ficar sabendo aí dos melhores temas. Compartilha com a gente aí os melhores temas do XFCE na sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Porque aqui no Dropstack você tem vídeo toda semana. Vídeo de Linux, vídeo novo de Linux toda semana para você. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E até a próxima!